Comercial West, sua concessionária Volkswagen em Guarapuava, e região, trazendo os veículos mais seguros do mercado, com as melhores condições, há mais de 63 anos. Contamos também com a linha de seminovos, com a mesma qualidade e procedência que você merece. Comercial West, a garantia de um ótimo negócio. Rua Azevedo, Portugal, 777 Centro. Quer dar um up no visual? Esquina da moda! Aqui você vai encontrar tudo o que precisa e com muita qualidade. Os melhores preços, excelentes condições de pagamento e promoções incríveis. Venha conferir e se apaixonar com tantas maravilhas. Esquina da moda, vestindo você com estilo. A Ictus, produtos para a saúde, oferece o que é de melhor em produtos médicos, hospitalares, ortopédicos, odontológicos, laboratoriais. E mais, um amplo estoque de meias de compressão. Visite nosso site, ictusvirtual.com.br Ou faça-nos uma visita. Rua Getúlio Vargas, 1951, no centro. Ictus. O importante é se importar com a vida. No mercado Cafazeniac, você vai encontrar economia, variedade e qualidade. Tudo isso aliado ao menor preço. Todos os dias, aquele pão francês fresquinho, cedo e à tarde. E aos domingos, saborosa carne assada e maionese. Nosso horário de atendimento, de segunda a sábado, das oito às vinte e uma horas. E aos domingos, das oito às vinte horas. Mercado Cafazeniac, o lugar certo para você economizar. Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 303, bairro Primavera. Vitória Autopeças e Mecânica. Aqui você encontra um amplo estoque em peças novas ou recondicionadas. Tudo isso com garantia e procedência. E mais, serviço de mecânica, como motor, câmbio, freios, suspensão e muito mais. Contamos com guincho vinte e quatro horas. Vitória Autopeças e Mecânica. Rua Epitácio Pessoa, 67, Alto da 15. Vitória Autopeças e Mecânica. Vitória Autopeças e Mecânica. Buenas gaúchos e gaúchas de todas as querências. Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuava. O programa Rancho de Chão Batido, com gaita e tudo nos punhos aí. Tá certo? Acordou na ré? Não dá pra largar muito, né? Tá certo? Meu abraço pra você do centro de Guarapuava, todos os bairros. Pra você que tá almoçando, pra você que tá preparando o almoço, pra você que tá tomando uma canha, pra você que tá tomando o seu chimarrão. Grande abraço. Vamos junto até as 13h15 com o programa Rancho de Chão Batido, que tá começando com o melhor da música gaúcha, o melhor da música fandangueira. E sem mais delongas, vamos abrir a parte musical do programa de hoje, bem animado e bem autêntico com a barbaridade. Chegando aí, grupo Assino Mas, com a música Coração Gaúcha, depois os serranos, na sequência tem muito mais. Por conhecer a lida que a vida me deu Meu galopar de moço, escaramuça de dor Quando te vejo vindo, meu fruto da mata Arrastando pargatas, carente de amor Parece que o silêncio das rondas noturnas Amundo por outro arisco da imaginação Quando te espero cedo, meu rumo isolado Lavando o amargo apesar da ilusão Esporiei reminiscências Com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas Esporiei reminiscências Com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas Mais dia, menos dia, domando pelecos Vou arranchar sossegos que a espera me deu Embalheando mágoas nas águas da sanga Onde solvei as pampa Onde solvei as pampa, meus sonhos dos teus Nas rissolanas tardes e anseios trocados A terra prometida A terra prometida A terra prometida, a arandura estevas Guardando pra semana o mel da lixigvana E a manhã castellana E a manhã castellana E a manhã castellana que a piei das estrelas Esporiei reminiscências Com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas Esporiei reminiscências Com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas E assim não mais me perco Alombrado de achego Em meio a circunstâncias Dos mesmos juncãs Que te acolheram por O meu resto de lua O meu poente charro Embonchado de paz Esporiei reminiscências Com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas Esporiei reminiscências Com pesadas nas arenas Com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas 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 Quem é gaúcho Se agita Te ouvindo Sempre quer mais Vindo sempre quer mais O sol O sol espalha mais luz E ouve o grande ressuscita Na tua gaita aberta em cruz Quem anda longe do pago Te ouvindo Te ouvindo põe-se a chorar És consolo e o afago De quem não pode voltar Abra a gaita companheiro Eu quero Te ouvindo de novo Te jubilinha Missioneiro Alegria do meu povo E assim tocava o Teubilinha Lá nas missões Quem sabe toque No céu Uma rancherinha assim Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Venha saborear nossas delícias De segunda a sexta, almoço com cardápio variado, com ingredientes selecionados Aos sábados, aquela deliciosa feijoada Trabalhamos com Marmitex Restaurante Canjão Qualidade com ótimo atendimento é aqui Rua Doutor Laranjeiras, 841, no centro Baterias Líder Uma empresa que vem há mais de 35 anos te ajudando a rodar com tranquilidade Aqui você encontra as melhores marcas e todos os modelos de baterias Baterias e mais Alternadores, motores de partida, lâmpadas automotivas, troca de óleo e serviços de autoelétrica Baterias Líder Tradição, qualidade e tecnologia Avenida Nereu Ramos, 2005, no bom sucesso Centro Sul, ar-condicionado agrícola e mecânica em geral Reposição de peças para ar-condicionado Reformas de cabines de tratores e colheitadeiras Mecânica automotiva e serviço de autoelétrica Centro Sul, ar-condicionado e mecânica Fica na rua Sirton Loures Martins 1320, no Feroz 2 A Schutz Uniformes Escolares e Profissionais Fornece o que há de melhor em uniformes personalizados Seja para seu comércio, corporação ou indústria São diversos itens à sua escolha Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons, camisetas e muito mais Seu uniforme perfeito está aqui Fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita A Schutz fica na rua Cônigo Braga, número 844, no centro Oficina de Radiadores ao seu Onde você encontra todos os tipos de radiadores e condensadores de linha leve Eletroventiladores e defletores novos e recondicionados E mais Serviço de limpeza, solda, adaptação, reforma e recuperação de radiadores Troca de caixinha e conserto em geral Radiadores ao seu Fica na rua Princesa Leopoldina, número 20, Morro Alto Venha conhecer Preçoto, indústria metal mecânica Corte plasma, dobras e soldas Atendemos produtores rurais e empresas de variados setores No desenvolvimento de soluções personalizadas De acordo com a sua necessidade Alta tecnologia no corte de chapas Com aproveitamento máximo Entre em contato e conheça toda a nossa linha de produtos e serviços A Preçoto fica na rua Timbeira, 776, Vila Carli Telefone 3623 9372 Então tá aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido E tu tá vendo a cordeona, véia, tá por aí, viu Tá aí Descansando a cordeona, véia, por aí Tá certo? Vamos mandando o nosso abraço aí para o Sr. Antônio Lubacheschi, no Morro Alto E toda a família, obrigado pela audiência Também vai lá para a Glaucia e para o Bruno em Chapecó, Santa Catarina Também mandamos o nosso abraço para a Aline em Portugal E toda a família que nos acompanha também Obrigado pela audiência Mandamos um forte abraço para o pessoal De Laranjeira do Sul Um abraço para o Maestro Matias Um grande abraço Também queremos mandar um forte abraço Para o nosso companheiro de trabalho, Maurício E também para o Boris E toda a família aí, tá certo? Bom final de semana para vocês aí Bom descanso aí, tá certo? Também queremos mandar um forte abraço A todos os nossos patrocinadores Olha aí, para você que está Está começando na nossa programação E queremos desejar boas-vindas E para você que já está há tempo na nossa programação Queremos dizer o seguinte O nosso muito obrigado Da grande parceria e confiança Porque aqui é TV Aralcária Canal 18 Há mais de 27 anos No ar Sempre levando a melhor programação até você Tá certo? Mandamos um abraço para o pessoal de todos os bairros Da nossa cidade também Você do centro Um abraço aos caminhoneiros Os taxistas Também os mecânicos Também os guardiões Tá certo? E falando em mecânica Deixa eu dar um recadinho aí Muito importante Olha, para você que vai pegar a estrada Tem sua van Precisa urgentemente fazer uma Uma pequena revisão Antes de pegar a estrada Então você procura pela mecânica das vans Do Valdir Fica no fundo do quartel Na rua Padre Chagas Preços especiais E mecânica de mão cheia Mecânica das vans Do meu grande amigo Valdir Mandamos também para o pessoal do Turvo Alô Turvo Um abraço lá para o seu Júlio Grande abraço Obrigado pela audiência Também queremos mandar um abraço Para o pessoal de Navegantes Santa Catarina O Donizete e a Ângela Lá em Navegantes Santa Catarina Tá certo? Também em Barra Velha Mandamos um abraço Para o Hamilton Caminhoneiro Um grande abraço aí Obrigado pela audiência Mandamos um forte abraço Para o pessoal da Campina do Simão Aqui próximo a Guarapuava Para o Zico E também toda a família O nosso muito obrigado pela audiência Também o Dinei E sua família Em Cantagalo Tá certo? Também no Goiachum Um abraço para o Joani Maestro Grande abraço E também Laranjeiro do Sul Também não podemos esquecer Do nosso grande amigo Outro maestro também lá O Matias Grande abraço Matias E toda a família aí Tá certo? E falando em Laranjeiro do Sul Quero mandar um forte abraço Meu grande amigo Índio Aragano Tá certo? Índio Aragano E toda a família Um grande abraço Em Laranjeiro do Sul Zé Dantiuque Também em Laranjeiro do Sul Grande abraço Grande acordeonista Tá certo? Também o Gilmar Dias Em Reserva do Iguaçu Grande abraço E sem mais delongas Vamos Para a marca Mandamos para o Neuta Polinário Para quem não sabe Lá é Sapataria e selaria Do Neuto Aí na Santa Cruz E mandamos para o Joao Joscarda Difusora Seu Nelson E também para o Lissus Nunes Enfim A toda a família Nunes Tá certo? E também vai lá para Cascavel Vai lá para o Fernando E para a Preta E toda a família Tá certo? Tá vindo aí o João Liss Correia Com duas marcas Aí eu vou para o intervalo comercial Na sequência Tem muito mais Todo fandango tem peão Todo fandango tem guria Mas a gaita reia Se obedece Se a festa Por por aqui Na vacaria Compadre Todo fandango tem peão Todo fandango tem guria Todo fandango é rapaziada Atravessa a madrugada O compasso da alegria Todo fandango tem peão Tem, tem Todo fandango tem guria Via No fandango é rapaziada Atravessa a madrugada O compasso da alegria Mas a sala fica cheia Quando a gaita Corpo veia Pato espaço no salão O gueteiro Mas o sujeito Batuta que estuvo bem Vai tá tendo o chapelão Mas a sala fica cheia Quando a gaita Corpo veia Pato espaço no salão O gueteiro Mas o sujeito Batuta que estuvo bem Vai tá tendo o chapelão Quando tá bem É um chapelão Tem, vai, né Tem, vai, né Quando tá bem É um chapelão Tem, vai, né Tem, vai, né Quando tá bem É um chapelão Tem, vai, né Quando tá bem É um chapelão Tem, vai, né Esse povo é demais Bonito! Todo pandengo tem bel Todo pandengo tem guria No pandengo é rapaziada Atravessa a madrugada No compasso da alegria Todo pandengo tem bel Tem, tem Todo pandengo tem guria No pandengo tem guria No pandengo é rapaziada Atravessa a madrugada No compasso da alegria Mas a sala fica cheia Quando a gaita Corpo veia Pato espaço no salão O gueteiro Mas o sujeito Batuta que estuvo bem Vai tá tendo o chapelão Mas a sala fica cheia Pato espaço no salão O gueteiro O sujeito Batuta que estuvo bem Vai tá tendo o chapelão Quando tá bem É um chapelão Tem, vai, né Tem, vai, né Quando tá bem É um chapelão Tem, vai, né Tem, vai, né Obrigado De coração Eita, mozada É mozada na fronteira Do meu Rio Grande Vamo gozada lá Do meu rincão Propronendo em solentade Na cartela do pontão Vim de semana Esse campeiro se apaixona Vim de um toque de cordeona Já me alegra o coração Vim de semana Esse campeiro se apaixona Vim de um toque de cordeona Já me alegra o coração Tem mulher, velha Moça, nova, bem parceira Que eu tomo danço O meio das velhas Vou pelas beiras Vim lá de fora Tapa, tem julgaria Pra dançar com essas gurias No balanço da bandeira Vim lá de fora Tapa, tem julgaria Pra dançar com essas gurias No balanço da bandeira Como é bonito Quando eu colar pra fora Senhor do Chininas Fora da gaúcha É chegando A mulher, a danção bonita São limonja Ficam todas lengosas Louca pra sair dançando A mulher, a danção bonita São limonja Ficam todas lengosas Louca pra sair dançando Tem mulher, velha Moça, nova, bem parceira Que eu tomo danço no meio Vim lá de fora Vim lá de fora Vim lá de fora Tapado, deixe um diário Pra dançar com essas gurias No balanço da bandeira Canto com a gente Vim lá de fora Tapado, deixe um diário Pra dançar com essas gurias No balanço da bandeira Valeu, porém, das coordenadas Uma de São Luiz Gonzaga E outra da Soledade Vim lá de fora Vim lá de fora Tem mulher, velha Moça, nova, bem parceira Que eu tomo danço no meio Com as velhas Vou pelas veiras Vim lá de fora Tapado, deixe um diário Pra dançar com essas gurias No balanço da bandeira Vim lá de fora Tapado, deixe um diário Pra dançar com essas gurias No balanço da bandeira Vamos lá Vamos lá Quando escravos no meu peito Uma saudade Agarro as garras Pra enxergar meu estradeiro Enquanto a tarde Já se apaga pelos erros Minha alma se lhes faz Paixões de seus segredos Depois da noite Atrás da lua Leve e calma Esses banhados Erguem vozes e cuxa e chus Eu abraço as asas onduladas Do meu mar Porque me bate a sete louca Dos candiços Tira nas lendas Que me arrastam pra um surrungo Num fim de mundo Deje-me uma cordeona Onde sem mal A minha alma De campeiro Pelos museiros Nas miradas Que lhe entonam Chora, Caetano A moça da México A gringas, pesquisas E morenas cor de aurora Negras e clara Se confundem na fumaça Meu coração É um mar perrengue Nestas horas Passando a noite Sem saber Que a noite passa Mas quando o sol Bras e as barras No horizonte Só restam rumos E recordos Pra seguir Porém Mais valendo Não ver Esta saudade Por que não ter Saudade Alguma pra sentir Tira nas lendas Que me arrastam Pra um surrungo Num fim de mundo Onde deje-me uma cordeona Onde sem mal A minha alma De canteiro Mesmo Suzeiros As miradas Esquerendonas Olha o tímido Da Caetaneia Uma balançadinha Esqueleto Leó Auto Center É referência em serviço de suspensão Alinhamento Alinhamento Balanceamento Freios Injeção eletrônica Reparos em motor Câmbio Troca de óleo Baterias Troca de correia dentada Diagnósticos Pneus E muito mais Leó Auto Center Preço justo E serviço de qualidade Loja 1 Avenida Paraná 246 Bom sucesso Loja 2 Avenida Prefeito Moacir Julio Silvestre 2737 Vila Bela Pózions Artesanato A loja mais completa Em artigos para artesanato Aqui você vai encontrar Muitas opções de materiais Para fazer o seu artesanato Tecidos e feltros Barbantes Lãs Tintas e auxiliares Caixas em MDF Cru e branco Gesso cru E muito mais Ficamos localizados Na rua Saldanha Marinho 246 Centro Pózions Artesanato Paixão Por artesanato Você está procurando Aquele produto de limpeza Com ótima qualidade E bom atendimento? Então não perca mais tempo Venha para a loja Lobo Clean Aqui você vai encontrar Uma linha completa De produtos de higiene E limpeza Que vai deixar Sua casa ou empresa Limpa e perfumada Com preço baixo Todos os dias Venha nos fazer uma visita Avenida Antônio Losso Número sete meia nove Telefone Nove 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 zero um Cinco sete dezessete Loja Lobo Clean Cuidar da nossa casa É cuidar da gente Crestane Peças e Serviços Assistência técnica De cortadores de grama A gasolina Roçadeiras Motosserras Tratores Lanchas E motores de popa De todas as marcas E modelos A Crestane Peças e Serviços Fica na Avenida Manoel Ribas Quatro meia cinco três No Conradinho Fone Três meia dois quatro Zero dois dezesseis Crestane Peças e Serviços A mecânica Power Diesel É especializada em veículos da linha diesel leve Vans e picapes Toda a linha flex Como motor Câmbio Diferencial Soldas em alumínio e inox Santo Antônio E mais Preparação em veículos turbo Fazemos também alinhamento Balanceamento Cambagem E montagem de pneus Mecânica Power Diesel Nós estamos com você Rua Rubens Fleury da Rocha Seiscentos e sessenta No Parque das Árvores Então tá aí Estamos de volta Com o programa E eu recebi Essa semana aí Mensagem Do pessoal aí Do Piauí Alô Piauí Obrigado da audiência Vou ter que falar uma coisa Viu Estamos indo cada vez mais Se expandindo cada vez mais Longe né Outros estados aí Nosso carinho Nosso abraço Você do Paraná e de todo o Brasil Nós ficamos Entupido de alegria Uma barbaridade Vou ter que falar uma coisa aí Tá certo? Mandamos um abraço Pessoal do Morro Alto Um abraço para lá Odisseia e toda a família No Morro Alto Obrigado pela audiência Leandro Costa No Industrial Também Grande abraço Enfim Um abraço Pessoal do Charquinho Também Pessoal aí Do Jardim Aeroporto Um grande abraço Madeirite Santa Cruz Santana Um grande abraço A todos Tá certo? Vamos fazer o seguinte Eu acho que vou ter que atender O telefone Produção Vamos trazer música né E tomar uma aguinha né Tá certo? Vamos Vamos trazer música aí Vamos para a marca Vamos deixar aí os vacarianos Bailhando no rincão Depois o Mano Lima Aí eu vou para o intervalo comercial Mas na sequência Tem muito mais Já me acolheram porque me custa retoça O xixi é grosso E o gaiteiro é dos fós Me agrada um toque de cordeira De pandeiro Sou fananheiro E danço meio diferente Me paixoleio com a mais linda Me trevendo Peças com cheiro E briagam o peito da gente Toque gaiteiro Puxo o fólico Hoje eu danço Num balanço De levanta a polvadeira Toque gaiteiro Puxo o fólico Hoje eu danço E me desmancho Nesse tranco de vaneira Toque gaiteiro Puxo o fólico Hoje eu danço Num balanço De levanta a polvadeira Toque gaiteiro Puxo o fólico Hoje eu danço E me desmancho Nesse tranco de vaneira Puxo o fólico Trago e agro do destino Essas percetas me rodeiam Quando chego Fazem chamego Pra beber na parceria E eu me faço Ter louco E vou tentando Tô apertando Rotaça Até clarei o dia Tô com o fólico 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 Sabe a dar certo O que me mando Ela cria Tô com o fólico Tô com o fólico Hoje eu danço No balanço Me levanta a polvadeira Toque gaiteiro Puxo o fólico Hoje eu danço E me desmancho Nesse tranco de vaneira Pode fechar na cordona E vamos pro rancho Companheiro Amém Avance um corpo De cavalo Amigo Vá-se pra diante E vem florear comigo Vamos falar De égua chucra Da linda bruta Do sistema antigo Vamos falar De égua chucra Da linda bruta Do sistema antigo Olha no tempo Que eu domava Eu peguei O baio roando Que lhe digo Vem aqui Batendo os quartos Na grama Não se escorava Na rédea Nem se importava Com o mango Distância de meia légua Te ouvia O belo do ano Música Vou lhe mostrar uma feiteira Que eu fiz pra certa ocasião Umas éguas pra grosseira E ajeita meus redomã Tenho tudo bem guardado Meus apretrechos de doma Rede e bocal bem somado E um lindo par de chorona E um lindo par de chorona Enxergo Enxergo um poto encilhado Corro os olhos nos estrigos Vê cair um tanto no lenço Quando recordo o sentido É que a saudade É que a saudade a da grana Chega pra maquiar comigo É que a saudade a tirana Chega pra maquiar comigo Para todas as moças bonitas Onde meu coração palpita No totano do meu estado Sem pai e sem fome Com bobe moiado Meio atrapalhado Deixei da mulher Com dente careado Me dando pisgada E uma unha encalada No dedo do pé Com dente careado Me dando pisgada E uma unha encalada No dedo do pé Quando pior confinado Tatu Quando deu sururu Deixei rancho e panela Pato, galinha e marreco Em terces incerto Eu deixei com ela Pato, galinha e marreco Em terces incerto Eu deixei com ela Depende raiz Arrestou meu cavalo Bastão azarado Que vou lhe contar Criava porco Daqueles vezes veio Um gringo grandeiro Aonde eu fui colar Criava porco Daqueles vezes veio Um gringo grandeiro Aonde eu fui colar E até o seguinte Sucessivamente me veio Na mente Um bando de porco Me levantei Eu cantar do galo Fui ver meu cavalo De encontro De encontro De encontro A minha teta é seca Então tem a lua malandro Que mama por mim A minha teta é seca Então tem a lua malandro Que mama por mim A minha teta é seca Então tem a lua malandro Que mama por mim A minha teta é seca Então tem a lua malandro Que mama por mim A minha teta é seca Comercial Oeste Sua concessionária Volkswagen Em Guarapuava e região Trazendo os veículos mais seguros do mercado Com as melhores condições Há mais de 63 anos Contamos também com a linha de seminovos Com a mesma qualidade E procedência que você merece Comercial Oeste A garantia de um ótimo negócio Rua ZV do Portugal 777 Centro Quer dar um up no visual? Então vem para Jomodas Aqui você vai encontrar tudo o que precisa E com muita qualidade Os melhores preços Excelentes condições de pagamento E promoções incríveis Venha conferir e se apaixonar Com tantas maravilhas Jomodas Vestindo você com estilo A ICTUS Produtos para a saúde Oferece o que é de melhor Em produtos médicos Hospitalares Ortopédicos Odontológicos Laboratoriais E mais Um amplo estoque De meias de compressão Visite nosso site ictusvirtual.com.br Ou faça-nos uma visita Rua Getúlio Vargas 1951 No centro ICTUS O importante é se importar com a vida No mercado Cafazeniac Você vai encontrar economia Variedade E qualidade Tudo isso aliado ao menor preço Todos os dias Aquele pão francês fresquinho Cedo e à tarde E aos domingos Saborosa carne assada E maionese Nosso horário de atendimento De segunda a sábado Das oito às vinte e uma horas E aos domingos Das oito às vinte horas Mercado Cafazeniac O lugar certo para você economizar Rua Bartolomeu Bueno da Silva Trezentos e três Bairro Primavera Vitória Autopeças e Mecânica Aqui você encontra Um amplo estoque em peças novas Ou recondicionadas Tudo isso com garantia e procedência E mais Serviço de mecânica Como motor Câmbio Freios Suspensão E muito mais Contamos com guincho Vinte e quatro horas Vitória Autopeças e Mecânica Rua Epitácio Pessoa Sessenta e sete Alto da Quinze E tanto aí Estamos de volta Com o programa Rancho de Chão Batido Deste sabadão aí Vou te falar E hoje é dia de fandango, né? Vou te falar uma coisa, né? Hoje tem fandango Tudo que é canto em Guarapuava O Paulo diz que já está se preparando Isso que faz mais de quinze anos Que ele nem mexe A bombacha e bota E enfim, o traje Que vai dar uma experimentada Ver se serve, né? Porque agora o Paulo está fazendo academia Sabe? Ele emagreceu bastante Para servir a bombacha Antes não servia Agora diz que serve a bombacha Agora Tá certo? Então Vou mandar toda a patronagem Do CTG Fogo de Chão Enfim A toda a patronagem Dos CTGs Do Paraná E de todo o Brasil Tá certo? Mandamos lá Para o doutor Elcio Melen A próxima música Para o doutor Nicolau E também para o doutor Samuel Grande abraço Meu grande amigo Doutor Samuel Também quero mandar Também para o pessoal De Astorga No Paraná Que acompanha A nossa programação Sem mais delongas Então vamos para a marca Vai lá para o doutor Elcio Melen É isso? Duas músicas do César Oliveira E Rogério Melo Depois Intervalo comercial Já já Retornaremos Como é que é? Trago este E para os que gostam De um romance proibido Esses devem já escondido Aonde? Para o doutor Elcio Melen Chote crinudo da pampa Velha grongueira Costeado na botoneira No surumbo de galvão De um jeito antigo Aquerenciado na fronteira Curtido nas bebedeiras Oitavadas do balcão Chote sem sono Cusquilhoso e retomado Que por ser abagualado O nego ajeita com calma E noite adentro Floreio e tapa de grito Porque além de ser bonito Te juro faz bem pra alma Trago este shot Que é pra entregar de regalo Pra quem gosta de cavalo De gin e chave bailão E para os que gostam De um romance proibido Esses devem já escondido Na penumbra do salão Trago este shot Que é pra entregar de regalo Pra quem gosta de cavalo De gin e chave bailão E para os que gostam De um romance proibido Esses devem já escondido Na penumbra do salão Opa! As pra... E os guitareiros ali Ele é o guitarrão Só que ter ruído O bondado no rebuliço Mas que tem o compromisso De manter a tradição De vez em quando Se arrasta, bate no garra Depois se amansa e esbarra Erguendo terra do chão Chote dos nossos Da jequibuene cambeira Criada pelas pradeiras Que se garante no embalo Se der em cancha A rocina evolução Pois vai que trancar o garrão Depois que se bota o bialo Trago este shot Que é pra entregar de regalo Pra quem gosta de cavalo De gin e chave bailão E para os que gostam De um romance proibido Esses devem já escondido Na penumbra do salão Trago este shot Que é pra entregar de regalo Pra quem gosta de cavalo De gin e chave bailão E para os que gostam De um romance proibido Esses devem já escondido Na penumbra do salão Arma aí, dale! E os guitareiros agora? Bem baixinho agora, ué! Bem mildinho! Ha-ha! Chegou bemais! Eu trago este shot Que é pra entregar de regalo Pra quem gosta de cavalo De gin e chave bailão E para os que gostam De um romance proibido Esses devem já escondido Na penumbra do salão Trago esse shot que é pra entregar De regalo pra quem gosta de cavalo De ginete, de ar e bailão E pra os que gostam, eu amo Se proibido, esses bebês já escondido Na penumbra do salão E vamos finalizando, Gaiteiro, vai! Pra bailar, né? Pra bailar! E o griteiro desse bolo! Em vereda me acomodo Cedo um baile e sinto o cheiro Sacudo pó da mangueira Lá no açude do potreiro Em charco de amor gaúcho A estampa do peão campeiro Porque sei que na minha terra Dá pra confiar nos gaiteiros Pra bailar, recolatada, Campeiro a volta do moro E um par de esporas Desprateada, saio beliscando o couro Levo na sua esperança De hoje enfrentar um namoro E um trezoitão das confiança Pra causar algum desaforo E um trezoitão das confiança Pra causar algum desaforo Vou tirar a China mais linda Pra bailar, dei com a latada E se não souber dançar Ainda gostavam de mulher Chora, colchão! A cordona dá o gemido A polvadeira levanta E eu já deparo encardido Arrasto o pé na bailanda Vou cochichando no ouvido Meus segredos pra percantar E bem campante Convido pra tomar o quê? Salva! Cerebro, semo na copa E ali troquemos carinho Com juras de amor eterno Ninguém quer morrer sozinho Agora não me espeteia morena Porque tem flor cheia de espinho E eu tô louco de vontade De se arrastar pro meu ninho E eu tô louco de vontade De se arrastar pro meu ninho Vou tirar a China mais linda Pra bailar, dei com a latada E se não souber dançar Em cima e não cobro nada Depois que meto o cavalo Sei falar o que Deus quiser Pois todo o tempo que os homens Ainda gostavam de mulher Vamos ver! Vou tirar a China mais linda E se não souber dançar Em cima e não cobro nada Depois que meto o cavalo Em cima e não cobro nada Pois todo o tempo que os homens Ainda gostavam de mulher Vou tirar a China mais linda Pra bailar, dei com a latada E se não souber dançar Em cima e não cobro nada Depois que meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser Foi o som do tempo que os homens Ainda gostavam de mulher Pressoto Indústria metal mecânica Número 776 Vila Carli Telefone 3623 9372 Restaurante Canjão Venha saborear nossas delícias De segunda a sexta Almoço com cardápio variado Com ingredientes selecionados Aos sábados Aquela deliciosa feijoada Trabalhamos com Marmitex Restaurante Canjão Qualidade Com ótimo atendimento É aqui Rua Doutor Laranjeiras 841 No centro Baterias Líder Uma empresa que vem há mais de 35 anos Te ajudando a rodar com tranquilidade Aqui você encontra as melhores marcas E todos os modelos de baterias E mais Alternadores Motores de partida Lâmpadas automotivas Troca de óleo E serviços de autoelétrica Baterias Líder Tradição Qualidade E tecnologia Avenida Nereu Ramos Vinte e zero cinco No bom sucesso Centro-Sul Ar-condicionado Agrícola E mecânica Em geral Reposição de peças Para ar-condicionado Reformas de cabines De tratores E colheitadeiras Mecânica automotiva E serviço De autoelétrica Centro-Sul Ar-condicionado E mecânica Fica na rua Sirton Loures Martins Mil trezentos e vinte No Feroz Dois A Schultz Uniformes escolares E profissionais Fornecem o que há de melhor Em uniformes personalizados Seja para seu comércio Corporação Ou indústria São diversos itens A sua escolha Jaquetas Camisas Polos Macacão Moletons Camisetas E muito mais Seu uniforme perfeito Está aqui Fortalecendo sempre a imagem E a confiabilidade Da sua empresa Solicite um orçamento Ou venha fazer uma visita A Schultz Fica na rua Cônigo Braga Número 844 No centro Oficina de radiadores Ao seu Onde você encontra Todos os tipos de radiadores E condensadores De linha leve Eletroventiladores E defletores novos E recondicionados E mais Serviço de limpeza Solda Adaptação Reforma E recuperação De radiadores Troca de caixinha E conserto Em geral Radiadores ao seu Fica na rua Princesa Leopoldina Número 20 Morro Alto Venha conhecer Então tá Estamos de volta No programa Vamos Mandando um recadinho Aqui Tá certo? Mandamos um forte abraço Lá para o Rio de Janeiro Um abraço Para a Dona Rosa E toda a família No Rio de Janeiro Que nós acompanha Obrigado pela audiência Dona Rosa faz tempo Que acompanha A programação Da TV Araucária Então O nosso carinho Nosso abraço E também no Bairro Agua Verde Curitiba Mandamos um abraço Para a Dona Fátima E também a todos Seus familiares No Bairro Agua Verde Também São José dos Pinhais Como é que é o nome Do cantor Lá a produção Seu Ari Pereira A produção da TV Araucária Vai fazer o clipe E nós vamos rodar Aqui na programação Com certeza Tá certo? Mandamos para todos Taxista e caminhoneiro A próxima marca Vai lá para o Batatinha Em Ponta Grossa Lá em Santa Paula Mandamos lá para o Batatinha Então Tá certo? Chegando aí os tiranos Num baile gaúcho E depois Grupo Oigachê Intervalo comercial Já já retornaremos O que é novo? Anunciaram o fango no fogo Corrindo de novo Pois é divertido Gordona cantando Paleta de raço Gaideira e Gaidaço Fazendo alarido Roleio a perna Minha baneira Tem uma baneira Me chama, vai lá Gaideiro suando Calcão bem lotado Acho mais agrado É sempre meu par Num baile gaúcho O grande aparece A gente esquece As peleias da lida Gordona gaideira Parece um só Corroviando sem dó Num baile gaúcho O grande aparece A gente esquece As peleias da lida Gordona gaideira Parece um só Corroviando sem dó Embalando a vida Vá pra cá No conjeito A guria parceira Lá fora o mundo Parece que para Quando esquentar Há mais uma baneira Minha vida é boa Por ser Fandangueiro Pro povo tampeiro Gaideiro é tudo Gosto de farranço Fandang animado China do meu lado Alegrando o meu mundo Num baile gaúcho O grande aparece A gente esquece As peleias da lida Gordona gaideira Parece um só Corroviando sem dó Num baile gaúcho Num baile aparece A gente esquece As peleias da lida Gordona gaideira Parece um só Corroviando sem dó Embalando a vida Em bala esta noite Grudando no peito A minha no conjeito A guria parceira Lá fora o mundo Parece que para Quando esquentar Há mais uma baneira Minha vida é boa Por ser Fandangueiro Pro povo tampeiro Gaideiro é tudo Gosto de farranço Fandang animado China do meu lado Alegrando o meu mundo Num baile gaúcho O grande aparece A gente esquece A gente esquece As peleias da lida Gordona gaideira Parece um só Corroviando sem dó Num baile gaúcho O grande aparece A gente esquece As peleias da lida Gordona gaideira Parece um só Corroviando sem dó Eu amando a vida Num baile gaúcho O grande aparece A gente esquece As peleias da lida Gordona gaideira Parece um só Corroviando sem dó Num baile gaúcho O grande aparece A gente esquece As peleias da lida Gordona gaideira Parece um só Corroviando sem dó Embalando a vida Sou gaúcho Olha o seu mostro Essa bombacha Me cai bem Não leve a mal Meu sotaque é da fronteira Que ele tem Eu digo Sou gaúcho Quem duvidar Vem que tem Deixa morrendo as coxílias E a vaga lance bandeira Um centauro Nas flechilhas Pugre de tropas guerreiras Quantas batalhas sangrentas Pelhadas além fronteiras Pra defender Meu Rio Grande E ser gaúcho A vida inteira Pra ser gaúcho A vida inteira Balança esse polo O ligaite O ligaite Eu sou gaúcho Mas pra descontar minha gente Vem no projeto de guerras Cavalos, guapos a frente Esperando o bom teu dia Pra velhar de novamente A sua inteira A sua igreite A vida inteira A sua igreite A vida inteira Aquele dia Afe E bato no peito também Estamos o rei das coxilias E a da galãs de bandeira Pra defender meu rio grande E ser gaúcho a vida inteira Pra ser gaúcho a vida inteira Esse é o balanço É o ligatinho Leo Auto Center É referência em serviço de suspensão Alinhamento, balanceamento Freios, injeção eletrônica Reparos em motor Câmbio, troca de óleo Baterias, troca de correia dentada Diagnósticos, pneus E muito mais Leo Auto Center Preço justo e serviço de qualidade Loja 1, Avenida Paraná 246, bom sucesso Loja 2, Avenida Prefeito Moacir Julio Silvestre 2737, Vila Bela Pózions Artesanato A loja mais completa em artigos para artesanato Aqui você vai encontrar muitas opções de materiais para fazer o seu artesanato Tecidos e feltros Barbantes Blancs Tintas e auxiliares Caixas em MDF cru e branco Gesso cru e muito mais Ficamos localizados na rua Saldanha Marinho 246, Centro Pózions Artesanato Paixão por artesanato Você está procurando aquele produto de limpeza com ótima qualidade e bom atendimento? Então não perca mais tempo Venha para a loja Lobo Clean Aqui você vai encontrar uma linha completa de produtos de higiene e limpeza Que vai deixar sua casa ou empresa limpa e perfumada Com preço baixo todos os dias Venha nos fazer uma visita Avenida Antônio Losso, número 769 Telefone 999-015717 Loja Lobo Clean Cuidar da nossa casa é cuidar da gente Crestane Peças e Serviços Assistência técnica de cortadores de grama a gasolina Roçadeiras Moto-serras Tratores Lanchas e motores de popa de todas as marcas e modelos A Crestane Peças e Serviços Fica na Avenida Manuel Ribas 4653 no Conradinho Fone 36240216 Crestane Peças e Serviços A mecânica Power Diesel É especializada em veículos da linha Diesel Leve Vans e picapes Toda a linha Flex Como motor, câmbio, diferencial, soldas em alumínio e inox Santo Antônio E mais Preparação em veículos turbo Fazemos também alinhamento, balanceamento, cambagem e montagem de pneus Mecânica Power Diesel Nós estamos com você Rua Rubens Fleury da Rocha 660 No Parque das Árvores Música 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 Tanto aí, só me resta agradecer a todos pelo carinho da audiência Sábado que vem Com certeza às 12 horas Miguelzinho da Cordeona De volta para apresentar o programa Rancho de Chão Batido O meu muito obrigado Você do centro de Guarapuava Todos os bairros Você do Paraná e de todo o Brasil Tá certo? Amanhã às 12 horas Miguelzinho da Cordeona De volta aqui na TV Araucária Para apresentar o programa Encontro Sertanejo Bom final de semana a todos E deixamos aí para encerrar o programa de hoje Adriana Grobe É isso mesmo Grande abraço E até por lá Música 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 Música